Vá seguindo a sua vida né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou E não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou E não me superou, foi o seu namorado Vá seguindo a sua vida né Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou E não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou E não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou E não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou E não me superou, foi o seu namorado Eu acho que tu superou E não me superou, foi o seu namorado